CAPÍTULO 518 – UM MOVIMENTO À FRENTE TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL REVISÃO, YUNG QC, BRU BUON As duas luzes divinas de destruição se chocarão e explodirão. A luz divina da destruição de Zaufeng que dizia era uma fria luz do luar contendo milhares de feixes cristalinos azuis pontiagudos e afiados, parecia que poderia cortar e perfurar tudo até não sobrar nada. Já a do Santo Filho de Três Olhos subia e era uma luz solar escaldante, que poderia queimar tudo em seu caminho, transformando-o em nada, incluindo a alma. No momento em que colidirão, faíscas voaram para todo lado, parecia lindos e brilhantes fogos de artifícios, criando inúmeros feixes. Foi uma cena estranha, já que depois do choque eles não se destruíram mutuamente, mas depois de alguma perda de poder, eles se atravessarão. Tal cena superou as expectativas de todos, incluindo o próprio Santo Filho de Três Olhos. Depois das duas luzes divinas da destruição se chocarem e perderam alguma energia, elas atravessaram uma pela outra. A diferença entre elas era que, a de Zaufeng era puramente um ataque físico, enquanto a do Santo Filho de Três Olhos era um ataque físico e de energia mental. Em uma montanha distante, sua luz divina da destruição não está completa, contém apenas o poder de desintegrar coisas materiais. O líder da família Jin Yang exclamou. A luz divina da destruição completa poderia desintegrar tanto coisas do mundo material quanto espiritual. No entanto, talvez seja porque Zaufeng acabou de ter copiado esta técnica, ele não teve muito tempo para aprendê-la completamente, apenas a habilidade de afetar o mundo material. Como resultado, sua luz divina a luz da destruição apenas bloqueou o poder relacionado a nível físico da técnica do Santo Filho de Três Olhos, mas a nível espiritual, ele não teve qualquer efeito de resistência. No entanto, correspondentemente, devido ao poder da luz divina da destruição de Zaufeng estar focada apenas no nível físico, ele ganhou uma vantagem esmagadora. Assim, a estranha cena deles se chocarem, mas se atravessarem aconteceu. Ha ha ha! Zaufeng, você roubou minha luz divina da destruição na intenção de aprendê-la, mas só aprendeu a metade. O Santo Filho de Três Olhos ficou muito feliz. Aparentemente, Zaufeng só conseguiu copiar metade da intenção da luz divina da destruição. A razão pela qual a linhagem do óleo sagrado da família Jin Yang podia contrariar a maioria das linhagens oculares foi devido ao fato de se especializar tanto em ataques físicos quanto de energia mental. E com base em sua luz divina da destruição, basicamente pode contrariar as técnicas secretas oculares. Metade é mais do que suficiente para lidar com você. Zaufeng disse indiferentemente. Assim que sua voz caiu, as duas luzes divinas da destruição que se atravessaram e perderam um pouco de poder, atingiram seus respectivos alvos. Droga, isso não é bom. Isso não significa que ambos os lados ficarão feridos. Alguns dos espectadores exclamaram em choque. A expressão do velho de chapéu de palha e do líder família Jin Yang congelou. Um empate ainda é um bom resultado. O velho de chapéu de grama disse enquanto acariciava a barba. Todos viram a fria luz do luar azul, depois de enfraquecer pela metade, atingir o santo filho de três olhos. O santo filho de três olhos cerrou os dentes e circulou seu que espiritual verdadeiro, formando uma brilhante camada de defesa dourada em seu corpo para suportar o poderoso ataque da fria luz do luar azul. Já do outro lado, Zaufeng permaneceu indiferente e não fez nenhuma ação preventiva, apenas deixou a luz escaldante o atingir. Na dimensão de seu olho esquerdo, um misterioso redemoinho apareceu no centro do lago de poder ocular, girando em alta velocidade, deixando a luz escaldante o atingir, então, a desintegrando, até não sobrar mais nada. Essa situação era como de uma motosserra tentando serrar a água. Como, como isso é possível? O santo filho de três olhos sentiu como se sua luz divina da destruição entrasse e afundasse em um profundo lago. Zaufeng havia ignorado completamente sua técnica. Então foi isso? Ao entenderem, o homem de olhos fantasmagórico e Tuoba que se entreolharam. Era que, a luz divina da destruição de Zaufeng se focou completamente no mundo material, portanto, em termos de ataques físicos, o poder do seu era maior. Como resultado, do ataque da luz divina da destruição do santo filho de três olhos, a parte que era focada em ataque físico foi completamente disperso, deixando apenas o ataque focado em energia mental. No entanto, Zaufeng simplesmente ignorou o ataque de energia mental. Essa era a maior vantagem de seu óleo espiritual de Deus. Já seu oponente, ele não tinha uma habilidade correspondente para ignorar os ataques físicos. Se o santo filho ficou atordoado, a luz da destruição divina de Zaufeng ainda possuía uns 30 a 40% de poder, qual foi completamente bloqueado por ele. Além de controlar sua luz divina da destruição, ele teve que circular seu ki espiritual verdadeiro para se defender. Já Zaufeng, ele apenas precisou se concentrar no ataque, elevando-o ao extremo. Como resultado disso, a diferença entre ambos só aumentava. Além do mais, havia milhares de feixes da fria luz do luar azul, quais eram pontiagudas e bem afiadas. E, em apenas duas ou três respirações de tempo, esses feixes fizeram o santo filho de três olhos gritar quando pequenos cortes sangrentos apareceram em seu corpo. Não lhe disse que apenas metade era suficiente para lidar como você. Um sorriso apareceu no rosto de Zaufeng. De fato, ele ainda não compreendia totalmente a luz divina da destruição, especialmente relacionado ao ataque a nível espiritual, qual era muito complexo. No entanto, Zaufeng não precisava dessa outra metade. Era preciso saber que o santo filho de três olhos possuía três ou quatro itens de proteção da alma, quais foram previamente preparados para lidar com Zaufeng. Se Zaufeng usasse esse ataque contento e energia mental, devido ao consumo de energia, isso não seria um desperdício. Portanto, Zaufeng ignorou a outra metade e decidiu se concentrar apenas na metade focada no nível físico. Ele estava usando o próprio ataque de seu oponente para mostrar seu ponto fraco. Quebre para mim. Zaufeng usou sua verdadeira força quando circulou ainda mais seu poder de linhagem ocular ainda mais poderoso. Veng A fria luz azul rasgou o espaço, se tornando ainda mais fria e mais afiada. Ah! Com o corpo cheio de marcas sangrentas e encharcado de sangue, o santo filho de três olhos gritou. Buon! O santo filho de três olhos foi enviado voando para trás e caindo no chão, criando uma poça de sangue. Em meio às nuvens, Zaufeng permaneceu no ar, olhando para baixo, sem continuar seu ataque. No mesmo instante, a cerimônia do chá caiu em um silêncio mortal, seguido por sons de engasgos. O homem de olhos fantasmagóricos e Tuoba que se entreolharam. Não só o santo filho de três olhos foi derrotado miseravelmente, mas também foi humilhado. Não só foi derrotado pela técnica de linhagem ocular de seu oponente, como também por sua própria luz divina da destruição. Isso fez com que os outros se lembrassem das palavras ditas anteriormente por Zaufeng. Estou aqui humildemente desafiando a família de linhagem ocular número um do continente apenas para um aprendizado. Na montanha distante. Humildemente aprender. O rosto do velho de chapéu de palha se contraiu, este Zaufeng é realmente perspicaz. É óbvio que ele possui uma vantagem esmagadora em termos de poder ocular, mas ele agiu humildemente para desafiar Zeng Yer. Eu até transferi meu poder de linhagem ocular para Zeng Yer, mas no final de tudo, estávamos um movimento atrás. O líder da família Jin Yang disse com um tom de raiva e relutância. De acordo com o plano, com ele apoiando o santo filho de três olhos através da transferência de poder ocular, a diferença entre os poderes oculares não seria óbvia, então havia uma chance de terminar em um empate. Quem realmente podemos culpar? Este último movimento foi decidido pela inteligência, não pela força. O velho de chapéu de palha suspirou. Ouvindo isso, o líder da família Jin Yang ficou em silêncio, com seu coração um pouco pesado. De fato, no final, a vitória de Zaufeng não foi através de uma força esmagadora. Se a versão da luz divina da destruição fosse uma completa e tivesse alguma diferença no poder ocular, o santo filho de três olhos não teria sofrido tanta pressão. O controle de Zaufeng sob a situação era muito clara. Em primeiro lugar, ele propositalmente não compreendeu totalmente a luz divina da destruição, e usou apenas metade dela para ter um maior controle. Afinal, sob o apoio do atributo vento, o poder de corte da luz divina da destruição se tornou ainda mais forte, embora existisse alguma diferenças para com os atributos luz e fogo. Zaufeng copiou a teoria da luz divina da destruição e usou-a com seu olho espiritual de Deus. Em segundo lugar, por o santo filho de três olhos ter preparado três ou quatro itens de proteção da alma, seu aspecto físico se tornou sua maior fraqueza. Depois de um breve silêncio, a cerimônia do chá explodiu em sussurros de discussões entre os vários gênios do dragão real. Havia muitos fatores envolvidos na batalha entre Zaufeng e o santo filho de três olhos. Apenas um número muito pequeno de pessoas foi capaz de sentir a presença do líder da família Jinyangus assistindo nos bastidores. Humildemente aprender de Zaufeng foi o tema mais discutido entre a multidão. Só agora que a maioria deles finalmente entendeu a real intenção de Zaufeng em desafiar a linhagem ocular mais forte do continente. Isso não significa que Zaufeng acabou de aprender todas as principais técnicas secretas oculares das três principais famílias de linhagem ocular do continente. Não se sabe quem, mas alguém exclamou isso em voz alta. Após essa declaração, todos ficaram chocados. Então, um a um respirou fundo enquanto olhavam para a figura de cabelos azuis no céu em meio às nuvens. Em uma montanha distante. Todas as três principais técnicas secretas de linhagem ocular do continente foram copiadas e usadas com sucesso por ele. Então essa é a verdadeira habilidade de sua linhagem ocular. Se Zaufeng pudesse copiar a teoria por trás de outras linhagens de sangue, isso não significava que, desde que não houvesse restrições especiais e seu cultivo fosse alto o suficiente, não haveria nada que Zaufeng não pudesse copiar. Pode-se imaginar que a história de Zaufeng aprendendo humildemente seria contada em todo o continente. Sua linhagem ocular é algo realmente única. Temo que, a partir de agora, não haverá muitas pessoas que estarão dispostas a lutar contra você. A voz do líder de templo esqueleto soou através da semente sombria do coração. Flutuando em meio às nuvens, Zaufeng sentia inúmeros olhares nele, de desconforto, horror, medo, ciúmes, vindos de todos abaixo. Participar desta cerimônia do chá e poder aprender com o mais forte sucessor da família Jin Yang, foi uma grande honra para mim. Eu agradeço ao santo filho de três olhos por seus ponteiros. Com um olhar humilde, Zaufeng fez uma ligeira reverência com os punhos. Então ele cumprimentou-os demais e estava prestes a sair. Seu objetivo para esta cerimônia do chá já foi alcançado, então não havia mais sentido em permanecer. Nessa batalha, Zaufeng não só ganhou o título de linhagem ocular mais forte do continente, como também seu objetivo de roubar sua técnica secreta ocular. Vá! Ouvindo esta declaração, o santo filho de três olhos que acabara de se sentar, vomitou um bocado de sangue. Seu filho da puta arrogante! O líder da família Jin Yang que estava em uma montanha distante, estava furioso e amaldiçoando o meio-mundo, até mesmo um som fraco de sua voz alcançou o local da cerimônia do chá do dragão real. Ou? Os gênios do dragão real no local pareceram ter ouvido algo e, incertos, se viraram para uma certa direção. Seu filho da mãe, você quer perder todo o rosto de família Jin Yang? Linhas escuras apareceram na testa do velho de chapéu de palha enquanto ele violentamente segurava e empurrava a cabeça do líder da família Jin Yang contra o chão. Com a perda do santo filho de três olhos, tudo o que perderam foi a glória de possuir a linhagem ocular mais forte do continente. Embora não sejam mais o número um, estar em segundo também não era tão ruim. Mas se o mundo soubesse da trapaça que a família Jin Yang criou nos bastidores e ainda assim foi derrotada por Zaufeng, que rosto eles ainda teriam no continente? Com a perda do santo filho de apenas terrasí esfregado. Com o seguinte dia? Com o qual vai serradito através da linha? Com o qual vai serradito pensamos em Barry Boyz um mercadoral. Obrigado.